Olá, bom dia a todos vocês. Que maravilha! O encontro com agora e todas as comunidades da nossa cidade. Maravilha, né? Você vai ficar comigo, Patrícia de Paula, até sexta-feira. A Márcia Lasmá está de folga, aproveitando um pouquinho. Mas na segunda-feira ela está de volta aqui no programa. Ou seja, fica comigo, porque esse encontro marcado aqui todos os dias vai ser bom demais. E eu tenho certeza que aqui você tem mais informação, aqui você participa de promoções. Nossa, vai ser muito bom. Atenção a todas as comunidades que estão assistindo o nosso programa a partir de agora. Liga pra gente, já vai entrando em contato, manda o WhatsApp, porque aqui a gente quer fazer aquela festa aqui todos os dias até sexta-feira, ok? Vamos lá, gente. Agora falando sobre um assunto muito assim, um assunto que deixou todo mundo um pouco chocado mesmo, viu? Um jovem que estava desaparecido há três dias foi encontrado morto em um ramal da zona oeste da capital. A vítima foi assassinada com pelo menos dez facadas. O corpo foi encontrado nesta área de mata, que fica no ramal da Praia Dourada, no Tarumã, zona oeste da capital. Na trilha também estava a arma usada no crime, esta faca de cozinha. Foram os próprios familiares que encontraram o corpo do jovem avançado nos estados de decomposição, nessa área de mata. Eles decidiram fazer buscas por conta própria, depois que registraram o caso em uma delegacia no dia 4 deste mês. A família, a mãe, a mãe dele que encontrou ele. Ela que andou, procurou tudo. Mas procuraram em outros lugares também? Desde o momento que ele sumiu, a família começou a procurar. Esporou para os hospitais, delegacias, os mapos. Ramires Grana da Silva, de 21 anos, estava desaparecido desde a madrugada de sexta-feira, quando teria ido a uma festa. O cadáver foi reconhecido pelas tatuagens. Segundo a perícia criminal, a vítima apresentava pelo menos dez perfurações por arma branca. A companheira de Ramires informou que ele era usuário de drogas. Para a polícia, ele foi morto em um acerto de contas, ou suposta rixa, pois o homem foi visto jogando uma pedra em um carro na madrugada em que desapareceu. Que coisa, hein, gente? Os frequentadores do Parque dos Milhares estão sofrendo com assaltos constantes. Olha só, gente, o parque tem-se aí, olha, é um momento de muita dificuldade para as pessoas que estão tentando passear, que estão tentando estar ali naquele local e, de repente, se depara com uma situação que não acreditam. Afinal de contas, o parque é para quê, minha gente? Para passear, né? Para levar a família, para estar naquele momento de muito lazer, muito bacana. Só que os assaltos constantes têm afastado aí a população de um dos parques mais bonitos na nossa cidade. Eu vou pedir para o meu cinegrafista desligar a luz da câmera para você ter uma ideia do perigo que é caminhar hoje aqui no Parque dos Milhares. Segundo informações, até o meio deste ano, as famílias vinham para cá se divertir, caminhar, como vem esse casal aqui, caminhando aqui no Parque dos Milhares. Mas hoje, isso está ficando inviável devido à onda de assalto, devido à periculosidade que é ficar aqui. Os guardas municipais não gravam entrevista temendo represália, temendo serem demitidos. Uma equipe de televisão foi assaltada aqui no Parque dos Milhares. Eles levaram o equipamento desta emissora, se bem que a emissora já pegou o equipamento de volta. Mas os bandidos aqui estão audaciosos. Eles cortaram toda a fiação. Não existe mais iluminação em alguns pontos. Olha aqui, roubaram até as lâmpadas. E as pessoas que caminham aqui, com certeza, caminham aqui comigo. A senhora tem medo de andar por aqui? Com certeza. Mas é o jeito de caminhar, né? É, o jeito, né? A senhora sabe que isso aqui é... Para manter a saúde, a gente tem que estar exercitando, mas dificulta, né? Porque não tem iluminação própria, né? Para a gente poder estar caminhando em tranquilidade. Isso aqui é muito violento, com certeza. Perigoso. Bastante. Me fala uma coisa. Como é que é hoje caminhar e fazer exercício no Parque dos Milhares? Se bem que a informação que nós temos é que os bandidos estão tomando conta. Meu amigo, não só estão tomando conta no Parque do Milhar, os bandidos, como nós não temos segurança. Ninguém vem porque tem medo. Já teve muito assalto. E eles vêm agora e vêem tudo aí, ó, tudo escuro. Isso aí não vem mesmo. Até a madeira aqui dos bancos foi levada. Roubaram as madeiras aqui, ó. Roubaram as ripas, que essa ripa aqui é de aquaricuara, levaram as ripas. A gente vai continuar aqui no Parque dos Milhares para você ver a situação aqui. Está precário. A gente presencia aqui toda vez assaltos. E sem falar que a falta de manutenção também está horrível, né? Está abandonado. Está abandonado. A senhora ia sendo assaltada aqui? Ia. Eu estava com o brinquedo do meu filho, esse skate aqui, elétrico. Aí quando chegou o cara sentou perto de mim e queria saber quanto era, querendo chegar perto de mim. E escuro daquele jeito, uma escuridão quando ele é ali. E a senhora ficou com medo? Ah, fiquei apavorada. Corri lá para a casa do... aí para tacar a casa da mulher e fiquei aí. Essa parte aqui tem iluminação. Mas em alguns lugares não tem iluminação. E aí, essa parte aqui, que o Vinícius está mostrando agora, olha aí, não existe iluminação aí. Não tem iluminação nenhuma. Está tudo no escuro. O permissionário daqui, já abandonou o comércio. Esse aqui está abandonando o comércio. As pessoas já não querem mais trabalhar aqui na área devido a essa onda de assalto. Olha aí, olha. Ali também tem uma outra barraca. A gente pode observar que aqui, olha, ficavam pessoas vendendo seus produtos. Mas hoje, ninguém quer mais vender. Por quê? Porque está arriscando a vida. Olha aí, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis boxes fechados. Naquela parte ali. Aquela outra parte ali também. Está fechado. Vinícius, pode apagar a luz aí. Apaga. Apaga a iluminação da câmera. Olha só, gente. Dá só uma olhada nisso aqui, olha. Sinistro. Como é que os comerciantes daqui estão sobrevivendo? Não tem como, né? Porque tem três semanas que nós estamos no escuro. E já foi passado para SEMAS, que é quem toma conta dos parques. E até agora nada. Um lugar que é bonito, tanto para a parte de lazer, quanto para a pessoa vir para cá relaxar. É complicado numa situação dessa que está escura. Não é só esse um dos problemas que a gente enfrenta, né? A parte da quadra que os patinadores vêm, que está com buraco. Como é que é treinar no escuro, hein? Ah, é muito ruim, né? Ninguém consegue treinar no escuro aqui. A gente chega a dar umas seis horas, já escurece e ninguém consegue jogar direito. A gente está com mais duas semanas aí sem energia já e está perigoso. A gente vai até embora mais cedo. A gente quer treinar e não consegue. Por causa da falta de energia e da luz aqui também. A população, os permissionários, as pessoas que trabalham aqui, estão pedindo solução para que esse parque continue sendo um ambiente de lazer e não um ambiente para bandidos. As imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto. Ei, me ajuda aí que eu vou com vocês. Já pegando uma carona aqui da Guarda Municipal para o programa agora. Que coisa, hein, Vanderlei? Bom, a nossa produção entrou em contato com a SEMAS e até agora não enviaram nenhuma nota falando sobre essa situação que está acontecendo aí no Parque dos Bilhares. Só para lembrar que esse é um dos poucos lugares que a família pode estar ali inteira, né? Passeando, se divertindo. Pode estar também ali fazendo essa caminhada. Afinal de contas, como uma personagem mesmo falou, né? Uma pessoa que estava lá dentro falou que precisa de qualidade de vida, né? Precisa dessa caminhada. Muito bom fazer isso. Agora, como fazer isso se quando você vai para um local, você já fica com medo de ser assaltado naquele local? Por que aquela escuridão toda? Eu fiquei até com medo que de repente o Vanderlei não conseguisse voltar com equipamento para a TV. Então não pode ser dessa forma, né, gente? Tem que dar essa olhada com carinho. O povo amazonense, o povo manauara, ele precisa desse respeito e desse carinho das secretarias aqui do município. Mas eu tenho certeza que tudo isso vai ser resolvido. É o que nós esperamos e vamos aguardar aqui também essa nota. Agora, a gente, foi realizado na noite de ontem a passagem de comando da Polícia Militar. No evento, o governador do estado, Wilson Lima, informou que fará investimentos na corporação e vai criar um novo batalhão da ROCAM e deve aí comprar novas armas ainda este ano. Passava das 8 da noite desta segunda-feira quando teve início a solenidade de passagem de comando da Polícia Militar. A partir de agora, quem vai comandar a corporação é o Coronel Ayrton Norte, que era subcomandante na gestão passada. A polícia estará nas ruas, nas escolas, nos hospitais, em todos os locais, nos logradouros, onde a população quer que esteja, inclusive nos coletivos. Nós, a Polícia Militar do Amazonas, estaremos integrados com outras forças, com a inteligência e vamos trabalhar em prol da população do Amazonas. Bandido tem que se mudar. O governador Wilson Lima esteve no evento e informou que pretende tratar com mais seriedade a segurança pública do estado a partir de agora. O estado vai ser muito duro com a criminalidade e a PM tem um papel fundamental nesse processo. Nós estamos formatando projetos para modernizar a Polícia Militar, para aumentar o efetivo, dar as condições necessárias para que o policial possa estar na rua. Ao ser questionado sobre a possível extinção do Batalhão da Força Tática, que já tem 10 anos em Manaus, o governador se ateve em dizer. Bom, a gente está fazendo um levantamento de como é que a gente pode melhorar o serviço da Polícia Militar e aí fazer as devidas mudanças. Isso daí ainda não está decidido. Mesmo com o pouco efetivo, um novo concurso da Polícia Militar não está nos planos do atual governo. A gente está fazendo uma avaliação, vendo como é que está o orçamento, para ver a possibilidade de chamar concursados, não só da PM, mas também de outras áreas. A passagem de comando também serviu para o secretário de Segurança Pública afirmar que vai aproveitar a consultoria internacional do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolfo Giuliani, já que, segundo ele, já foi gasto o dinheiro da população com o programa. Uma consultoria que foi contratada pelo governo anterior, não vou discutir o valor, mas o trabalho ainda está sendo feito e nós vamos dar continuidade nesse trabalho, até porque o dinheiro do cidadão foi utilizado e nós vamos levar até o final esse levantamento para que a gente possa realmente ver de que maneira melhor a gente pode utilizar para o benefício da população. Esta semana, a empresa contratada pelo ex-governador Amazonino Mendes apresentou números que mostram uma possível redução nos índices de criminalidade no Amazonas. Consultado se o atual secretário de Segurança incluiria o programa em sua gestão, ele rebateu. O que eles estão fazendo é levantamento ainda, então eles não influenciaram em nada, isso é uma questão de marketing deles, mas eles não influenciaram em nada na redução da criminalidade. O que eles estão fazendo aqui ainda é um levantamento. Se houve redução, não foi em razão do Giuliani, foi em razão da dedicação, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Bom, é isso aí. Gente, para você que tem um celular, você já, alguém já furtou esse celular, você já perdeu, aí fica aquele desespero, porque quando você olha para um celular, não é questão de ser só aquele celular que foi caro, que você fez todo aquele sacrifício, 10 parcelas, 20, porque o brasileiro, o trabalhador, ele precisa sim parcelar. Afinal de contas, é só dessa forma que muita gente consegue ter um bem, não é verdade? Agora, imagina para você que já perdeu o celular e fala assim, nossa, já perdi toda a minha história ali, fotos da família, nossa, foi horrível quando eu perdi o meu celular. Agora, é bom ficar ligado, hein, gente? Para quem está pensando aí em fazer, comprar ou vender ou de alguma forma assim, tem uma irregularidade aí nessa transação do celular, porque agora os celulares que foram vendidos ou comprados irregularmente serão bloqueados pela agência reguladora. A meta é diminuir o uso de aparelhos roubados. Vamos ver. Os aparelhos celulares já se tornaram ferramenta de trabalho para muita gente. O problema é que eles também têm se tornado alvo de criminosos. Mesmo assim, muita gente ainda se arrisca em usar o objeto em via pública. O senhor não tem medo de andar com o celular na mão? Quem não? Você já foi assaltado alguma vez? Várias. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, mais de 500 aparelhos foram roubados em 2017. Muitos aparelhos são vendidos a terceiros para serem comercializados irregularmente e o comércio formal fica prejudicado. Quando você decide ser um empreendedor, você vai constituir uma firma, vai constituir um CNPJ, uma inscrição estadual, né? Vai contratar funcionários, colaboradores e vai comprar os produtos de empresas, de distribuidores autorizados pelo fabricante. Então, você tem todo um custo operacional. Uma lei federal pretende bloquear os celulares irregulares. Essa medida vai funcionar em todo o Brasil. De acordo com a Anatel, a meta é combater o uso de celulares falsificados sem certificação ou com e-mail adulterado, clonado ou outras formas de fraude. A medida passa a funcionar a partir do dia 24 de março deste ano, depois da agência reguladora enviar um SMS para os aparelhos celulares. O celular sem notificação pode aquecer, dar choques elétricos, explodir e até causar incêndios. Todo aparelho vem com o e-mail, que é a identificação com 15 números. Por meio deste código, o usuário pode identificar a marca e o modelo do aparelho. Quem pretende comprar um celular de terceiros, basta saber se o e-mail está regular. É só disquear estrela, jogo da velha, 06, jogo da velha. Se a numeração coincidir com o que aparece na caixa, o aparelho é regular. Caso contrário, a pessoa corre o risco de estar comprando o objeto falsificado. Bom, aí agora tudo bem, né? Afinal de contas, você saber que você tem uma opção de acabar com essa história, além do roubo, você poder bloquear tudo isso, Então, é uma excelente opção para quem já está perdendo o bem que é o seu celular. Já pensou um negócio desse? Dá nem para acreditar numa coisa como essa. Bom, gente, deixa eu falar para vocês agora. Eu sei que muita gente já começou o ano, né? E eu já estou na torcida, hein? Acredite, vamos lá. Todo mundo torcendo, porque 2019 vai ser um ano de muitos empregos. Eu quero ver você aí empregada, você que é pai de família, você que é mãe de família, você que depende desse dinheirinho aí para sustentar seus filhos. Vou torcer aqui para que tudo dê certo em 2019, já comece aí a abrir essas portas dos empregos. Mas olha só, o desemprego na Amazonas continua alto. Todos os dias, centenas de trabalhadores buscam vagas, mas ainda esbarram na qualificação. Sabe, gente, tem pessoas que querem emprego, que estão indo em busca desse emprego, que levam até o seu currículo, mas quando chega lá aquela vaga, ela precisa de uma qualificação. E quando não tem essa qualificação, dificulta ainda mais a situação do trabalhador. As empresas estão bem mais criteriosas e exigem muito mais que um bom currículo. Vamos ver. Já são dois anos desempregado. O Daniel não consegue voltar para o mercado formal. E olha que ele tem entregado currículo todos os dias. A gente anda, ando bastante atrás. Até mesmo quando eu estou com a minha caixinha de picolé vendendo na rua, vou deixando o currículo, mas até agora não chamaram, em nenhum canto que eu deixei, não me chamaram. Eu não sei o que acontece. Mas dizem que está crescendo, mas até agora eu não vi chegar à minha porta o emprego, né? Portanto, eu vou atrás. A Gemima trabalha com serviços gerais, mas desde que foi dispensada há dois anos, tem dificuldades para conseguir novo emprego. Hoje veio ao Cine, mas das 32 vagas em oferta, nenhuma serviu. O problema foi a falta de qualificação. É muito difícil também, né? Ainda mais quem não tem curso, assim, aí é difícil a gente arranjar trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, até novembro do ano passado, o Amazonas registrou 130 mil demissões frente a 136 mil novas contratações, um saldo positivo de quase 6 mil vagas de emprego. Olha, no ano de 2019 temos pretensões de um mercado mais aquecido, né? Nesses três primeiros dias úteis do ano, nós oferecemos mais de 50 vagas de emprego. E a gente percebe que a área industrial e comercial é a que tem mais proporções de vagas. Conseguir uma indicação de vaga em um dos Cines do Estado ou do município não significa que o trabalhador vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. É que cada vez mais as empresas estão criteriosas no processo de seleção. Além de passar por aqui, eles ainda enfrentam, às vezes, até cinco etapas para conseguir a vaga no mercado de trabalho. E as empresas estão indo muito mais além do que está no currículo. A primeira impressão conta muito, muito mesmo, porque a partir do momento que você faz uma entrevista com a pessoa, você vê a que veio, se ela é proativa, se ela é determinada, se ela está aberta a conhecimentos, a novos desafios. Isso é bom para a empresa. Deixa eu aproveitar e dar uma dica aqui para vocês, falando sobre empresas, sobre currículo. Eu estava fazendo uma matéria essa semana falando sobre esse assunto. E a especialista falou assim, olha, tem alguns pontos que são fundamentais para que você consiga logo essa recolocação no mercado de trabalho ou, de repente, para você que está em busca do primeiro emprego. Primeiro, realmente, o currículo tem que estar correto, gente. Você só pode colocar no currículo aquilo que realmente você faz. Porque senão fica complicado, porque depois vão te cobrar uma coisa que você colocou, mas que você não sabe fazer. Aí já sabe que pode dar tudo errado e aí você vai perder uma grande oportunidade. Também, ela deixou assim bem claro, falando sobre a roupa que você está vestindo, quando você vai procurar um emprego, a forma como você se coloca diante de uma pessoa, né, do responsável pelo RH, quando você vai falar sobre você e sobre as pretensões que você tem com aquela empresa. Também comentou muito aí sobre até as mídias sociais. Eu não sei se você sabe, mas olha só, o currículo, ele pega o currículo em vários locais, mas, olha, imediatamente eles entram nas redes sociais. E a rede social tem que estar de acordo com o perfil daquela pessoa, porque senão você vai ver uma coisa no currículo e outra coisa na mídia social. E isso aí pode atrapalhar uma vaga que pode estar esperando por você no mercado de trabalho. Fica atento a essas dicas, que elas são bem importantes, tá bom? Neste início de ano, muita gente ficou no vermelho com dívidas. Verdade, hein? Mas algumas pessoas já planejam aí juntar aquele dinheirinho, né, para fazer investimentos. Veja aí na reportagem. Depois das festas de fim de ano, o que sobra para muita gente são as dívidas. Muitas pessoas gastam além do que podem e acabam comprometendo o orçamento e ficando com o nome sujo. Outras decidem economizar com a chegada de um novo ano para tentar fazer algum tipo de investimento. João Lucas tem 17 anos e mesmo com a pouca idade, decidiu planejar e economizar. A meta é juntar dinheiro para o aniversário de 15 anos da irmã. Cortar algumas coisas que não são necessárias. Sair, eu gosto de sair, mas aí vai ter que diminuir um pouco essas saídas, né? Porque o objetivo que a gente procura, se a gente ficar... Não, deixa, depois dá para fazer isso aí, a gente nunca vai conseguir, né? Segundo o levantamento da Federação do Comércio e Bens, Manaus é a capital com a quinta maior taxa de famílias endividadas do país. Com esse dado, muitos amazonenses devem se planejar para sair das dívidas. Se você tem dívidas, tá? Você tem que reconhecê-las, tá? E você pode chegar muito bem no teu banco e renegociá-las, tá? Aproveitar que a taxa de juros está mais baixa, tá? Então você consegue muito bem refinanciar essa dívida. Ana Zila diminuiu as saídas com a família para tentar economizar. O objetivo dela é casar até o fim do ano. E esse planejamento está dando certo. Reduzimos um pouco, porque nós queremos seguir, né? Esse é o nosso objetivo de casar. Então nós fizemos isso. Uma boa dica para quem quer economizar é fazer uma planilha de controle com todos os gastos mensais, como educação dos filhos, aluguel, água, energia elétrica e outras despesas. Mesmo ganhando pouco, o economista garante que dá para se organizar e não se endividar. Todo mundo pode fazer economia. Isso independe do tamanho do teu bolso, tá? Então, seja via poupança, seja via previdência privada, você consegue contribuir de 50 reais para cima. Então, não exige muito. Olha, planejar é o melhor negócio mesmo, viu gente? Pega aquele dinheirinho, aquele que comeu aquela pizza, né? Vai guardando, porque tem sempre alguma coisa legal para você comprar e você pode perder uma grande oportunidade. Mas falando em oportunidade, deixa eu chamar aqui a Márcia Lasmar que tem uma super dica para vocês. É com você, Márcia. Gente, o Avancar, procurando sempre agradar seus clientes, traz mais uma opção de restaurante para você e sua família toda. A novidade é a parceria com o restaurante Olenhador, um lugar com uma culinária excelente. Com comidas exóticas como tartaruga, jacaré e arraia. Com atendimento diferenciado e o melhor é que agora aceita o seu cartão Avancar. Traz sua família toda para conhecer o restaurante Olenhador. Fica localizado ali na Avenida do Turismo, número 2371, na Ponta Negra. E funciona domingo, de domingo a domingo, tá? Das 11h30 da manhã até as 4h da tarde, no horário de almoço. Para outras informações, liga 3239-0004. Use o seu cartão Avancar no restaurante Olenhador, porque com ele você só tem a ganhar. Deu até fome agora, hein? Nossa, fiquei com água na boca. Gente, é o seguinte, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta com o programa Agora, o programa das comunidades. O programa que valoriza cada comunidade da nossa capital. Fica ligado, que a gente volta já. Música 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 Tchau.